Vamos nessa então, vamos sacudir, Fortaleza! Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou fininho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou fininho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou fininho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou fininho de papai Agora é a fera, se bora então, meu irmão! Alô, minha guitarra é ameaçada De terra e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo de cordão Jesus tá interessado, é o seu coração O circo roda, o pagode, o chote, o alofadeira do povão Jesus tá interessado, é o seu coração De terra e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo de cordão Jesus tá interessado, é o seu coração O circo roda, o pagode, o chote, o alofadeira do povão Jesus tá interessado Todo mundo assim comigo Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Eu sou fiel de papai E onde eu passo, eu deixo meu rastro Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Eu sou fiel de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Eu sou fiel de papai De papai Você Papai é aquele que fez o céu Papai é aquele que fez o mar Papai é o bom de tudo, amor do mundo Eu vivo debaixo da graça Papai é o bom do ouro e da prata Papai é o bom do ouro e da prata Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Eu sou fiel de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Que coisa linda Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Por onde eu passo, eu deixo meu rastro Eu sou fiel de papai Papai, de papai Manda um prazer comigo Que coisa linda Esse é o povo de Deus Os escolhidos do Senhor De terra e gravata, de blusa e regata Chinelo de dedo, de cordão Jesus tá interessado De terra e gravata, de blusa e regata Chinelo de dedo, de cordão Jesus tá interessado Segundo rodo, agode o chote Com a alofadeira do povão Atenção, Fortaleza! Por onde eu passo, eu deixo meu ar Sofrido de papai Por onde eu passo, eu deixo meu ar Sofrido de papai Por onde eu passo, eu deixo meu ar Sofrido de papai 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 é aquele que fez o Senhor Papai é aquele que fez Papai é o dono de tudo É o dono do mundo Eu vivo debaixo da graça Papai é o dono do ouro e da prata Papai é o dono do ouro e da prata Por onde eu passo, eu deixo meu ar 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 E aí, de papai Papai, papai De papai Todo mundo jogando pra cima Ei, Brasil Aleluia Filinho Eu não vi Filinho Filinho Aplausos